Fala galera do Drops de Jogos, nós estamos aqui no terraço do prédio da Gaming House da Team Liquid com o diretor principal da Team Liquid. Tudo bem? Conta pra gente o seu nome principal e as principais atribuições na Team Liquid. Cara, bom, primeiro de tudo, boa tarde, obrigado pela presença. Eu sou o Rafa, Rafael Queiroz, né? Tenho 42 anos, eu sou General Manager da Team Liquid no Brasil, que é equivalente a um diretor regional. E eu meio que cuido e acabo liderando as iniciativas e as operações aqui no Brasil. Rafael, a gente fez uma tour no prédio e vocês contaram um pouco da história da Team Liquid ter 260 talentos aqui dentro. É uma empresa com braços na Europa, na Holanda e nos Estados Unidos. Qual que é a atual situação da empresa e de onde surgiu a ideia de fazer uma Gaming House? A gente tem, na verdade, a Liquid foi fundada 22 anos atrás na Holanda pelo Vitor. Depois ela acabou se juntando com um americano que é o Steve, em 2015. Em 2016 a Liquid foi adquirida pela Axiomatic, que é a nossa empresa mãe, que é um grupo de investimento que tem dentre os braços vários esportes tradicionais e a Liquid é a empresa do portfólio de esportes do grupo. A gente, em 2017, na verdade, foi quando a gente fechou o contrato com o Brasil. Na verdade, a Liquid fechou o contrato aqui no Brasil com o time de Rainbow Six, que eu era a Team Manager. 2018 foi anunciado e nós éramos em sete pessoas. Durante esses cinco anos, vamos dizer assim, eu acabei assumindo outras responsabilidades e a gente foi crescendo, na verdade, como operação. Hoje nós somos mais de 80 pessoas. A gente tem aí três modalidades, diversos influenciadores, uma série de staffs aqui no Brasil, então, que ajudam a fazer toda essa engrenagem andar. E, na verdade, o prédio acabou vindo como quase que uma coisa natural. A gente tem esses centros de treinamento, esses facilities, que são esses centros de operações, onde a gente tem toda essa estrutura, acabam vindo, sendo parte do plano de evolução da empresa. E, pelo crescimento do Brasil, acabou que São Paulo foi escolhido antes das outras regiões. As outras regiões, então, a gente pode esperar que terão facilities, se essa vingar, parecidos? A gente tem o plano... A Liquid é uma organização global, né? Então, sempre existe a possibilidade de a gente ter expansões para outros países. É claro que tudo isso depende do crescimento da organização dentro de cada uma dessas regiões. A gente já atua em todos os continentes, seja com uma operação menor ou com uma operação maior. Aqui no Brasil, em específico, a gente cresceu muito rápido e organicamente. Então, por isso que fez sentido que a terceira facility fosse construída aqui. Mas, sim, é bem provável que no futuro a gente tenha aí um plano de expansão. Mas, agora ainda não dá para prever, não tem nada que a gente consiga falar a esse respeito. Mas, a gente está mais focado aqui no lançamento desse prédio, que é, como você pode ver, uma obra super complexa. Mas, está sempre nos planos da Liquid expandir. A gente conversou agora com o porta-voz da Alienware e vocês têm tecnologia Dell também. Me conta um pouco do peso dessas parcerias na construção, tanto do espaço dos influencers, quanto dos pro-players. e de todos os funcionários da casa. A gente tem uma parceria de mais de 12 anos com Dell e Alienware. Eu diria que seria impossível a Liquid ser o que é hoje se não tivesse essa parceria de tão longo prazo. Não obstante, todos os nossos facilities levam o nome de Alienware Training Facility. A gente tem aqui toda a parte de estrutura, né? Então, a gente tem os PCs de última geração, a parte de servidores, monitores. Então, tudo de última geração. A gente consegue ter uma proximidade muito grande para que a gente possa também desenvolver os equipamentos junto e ter todo o feedback junto com a equipe de engenharia da Dell. Então, isso é muito legal para a gente, faz todo o sentido que a gente tenha essa proximidade. Isso vai fazendo com que a gente melhore a cada geração de produtos. Então, isso acaba fazendo toda a diferença para a gente. E claro, quando a gente está falando de produto high-end, de pessoas que utilizam o máximo do equipamento, como os pro-players e até mesmo os influenciadores, a gente precisa ter equipamentos que suportem isso. Então, a gente tem uma marca que dá todo esse suporte para a gente, que nunca faltou nenhum spec, nada nesse sentido. Então, a gente pode dizer que não existiria a Liquid se não existisse a parceria com a Alienware. Qual a previsão da Team Liquid para esse ano em termos de competições nacionais e internacionais? A gente viu na apresentação que vocês têm times fortes de Valorant, de Raybon 6 e vocês têm planejamento, por exemplo, agora a gente vai ter Counter Strike 2. Vocês pretendem entrar nesses novos jogos? A gente é uma operação global, né? Então, a gente já está em alguns jogos com alguns times europeus, americanos, enfim, times globais. Então, por exemplo, o CS mesmo, a gente tem um time que é um mix de americanos com europeus, que devem migrar para o CS 2. Eu não sei exatamente ainda como é que vai funcionar isso, mas tudo indica que sim. Aqui no Brasil a gente tem o Rainbow Six, o Valorant, inclusive, e a gente tem também o Fortnite. A gente tem competido nessas três competições e tem ido super bem. A nossa ideia é que a gente está sempre aberto para novas modalidades locais. A gente precisa sempre ter em mente de que, para que a gente entre no jogo, a gente precisa competir bem e ter capacidade de competir globalmente com os atletas que a gente tem aqui no Brasil. Então, a gente precisa ver como o cenário vai estar se desenhando e que, obviamente, esse jogo também seja um jogo que tenha um plano de longo prazo. Mas a gente está sempre aberto para estar em novas modalidades e nunca é impossível também que um atleta brasileiro se junte a uma dessas equipes internacionais no futuro. Então, pode existir um jogador brasileiro entrando na equipe de CS 2, ou na equipe de League of Legends, ou numa equipe de Dota, ou mesmo na equipe de Valorant e EMEA. A gente tem essas possibilidades de acontecer a todo instante. Depende muito mais da gente achar as peças. Avião passando. Última pergunta. Opa! Acho que não se travou. Não, não travou não. Teve alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de acrescentar? Cara, eu acho que, na verdade, só dizer que esse prédio, para a gente, também é um sonho. Se a gente pensasse, cinco anos atrás, eu, propriamente dito, team manager com sete pessoas, tocando a operação de Rainbow Six, pensar que a gente ia ter um prédio de 3.100 metros quadrados, com toda a infraestrutura que a gente tem aqui hoje, poder ter uma área para poder ter ativação com os fãs, poder dar todo o suporte para os atletas, de uma maneira geral, é um sonho para a gente. E acho que é uma celebração, acima de tudo. E uma confirmação de que a Liquid está aqui no Brasil para ficar, e não é uma organização que veio simplesmente só para aproveitar da fama do Brasil, ou de toda a quantidade de fãs brasileiros que engajam nas redes sociais. Ela está aqui para, literalmente, ajudar a fazer com que o cenário se desenvolva, cresça como parte do cenário. Então, assim, a gente está muito feliz com tudo que está acontecendo. Espero que vocês tenham gostado também. Gostamos. E que, acima de tudo, a gente consiga trazer bastante gente aqui para vivenciar isso com a gente, porque é uma celebração. Tá certo. Então, Rafael, o principal diretor aqui da Team Liquid no Brasil, continue acompanhando o Drops de Jogos para mais coberturas, gente. Até mais. Tchau, tchau.